Olá, meu nome é Júlia Briere, sou professora de português aqui na Educação Sem Fronteiras. Em conjunto com a Acnur, a gente está fazendo esse trabalho para levar o português em todos os lugares, principalmente para as pessoas que mais precisam, que são os migrantes e refugiados que chegam no país e onde a língua é o primeiro empecilho. O nosso curso Português para Viver a Cidade, ele está atualmente em quatro locais diferentes e atende mais de 160 migrantes e refugiados aqui em São Paulo. Dentre os quais, mais de 120 são haitianos. Em cada aula, além de aprender o português, ele também consegue aprender qual equipamento ele pode procurar, qual direito ele consegue acessar e como acessar esse direito. O projeto está acontecendo em diferentes localidades aqui em São Paulo. Hoje a gente veio conhecer uma dessas localidades e fazer também uma atividade, conhecer um pouco mais o perfil dessas pessoas, de suas necessidades. Eu estou aprendendo, cada dia é bom você aprender, sabe o que? Tudo com paciência. Ninguém nem nasce conhecer, porque o português não é o idioma de nós, não é? Mas aí nós temos que aprender, estudar para aprender cada dia mais. O ensino da língua portuguesa, ele é um passo fundamental no processo de integração local dessas pessoas. Ele se reflete tanto no acesso ao trabalho, nas relações pessoais que são formadas com a própria comunidade do país. Então, realmente, consideramos que é fundamental nesse processo de integração aqui no Brasil.